Bom dia Giovanni Sá, bom dia a todos os telespectadores do programa falando francamente, passando aqui para trazer uma excelente notícia, a chegada de mais vacinas contra o coronavírus aqui em Serra Talhada, hoje no final da tarde, através do aeroporto Santa Magalhães. Vamos estar recebendo vacinas que estão vindo para a GERES 7, que fica localizada em Salgueiro, vacinas para a GERES 10, que fica localizada em Afogados da Engazeira, e também as vacinas da GERES 11, que tem como sede o município de Serra Talhada. Então a gente vai estar recebendo hoje, para a população de 65 a 69 anos, 1.950 doses para a 11ª GERES e 640 doses para Serra Talhada. Para a população de 70 a 74 anos, também está chegando 1.890 doses para a 11ª GERES e 610 doses para Serra Talhada. E também está chegando um complemento de vacinas para a população quilombola, que corresponde a 1.600 doses para a 11ª GERES e 240 doses para o município de Serra Talhada. Então, ao todo, estamos recebendo hoje 4.440 doses de vacinas para idosos e população quilombola da 11ª GERES, e sendo para Serra Talhada 1.490 doses, incluindo idosos e população quilombola. E aí